Olá, segunda-feira é dia de tudo de bom aqui na Europa, calor de 42 graus aí no Brasil, um friozinho gostoso. E nós começamos a nossa segunda-feira com o visagismo comigo com o Roberto Marques e o nosso quadro hoje está espetacular. E a cliente de hoje veio até Lisboa porque ela já procurava o conceito do visagismo e encontrou no Facebook o nosso programa. E é por isso que ela conseguiu o endereço e veio ter comigo aqui no nosso salão e nós fizemos a consultoria com ela. É a Isabela, confira a imagem de como era a Isabela e de como a Isabela ficou. E no final você vai poder aproveitar e curtir e prestar bastante atenção no depoimento que foi muito verdadeiro da transformação que nós tivemos aplicando o conceito do visagismo na Isabela. E o desejo de imagem da Isabela era um desejo de imagem que ela expressasse muito mais movimento, muito mais sedução, que tivesse uma linha mais dinâmica e ao mesmo tempo contemporânea. E foi isso que nós conseguimos. Nós tiramos as linhas retas do cabelo, fizemos um escadeado no cabelo, um repicado, criando movimento de uma forma degradê. Fizemos luzes no cabelo dela, deixando um espaçamento da raiz para o meio e as pontas, sem ficar as mechas marcadas. E dentro da consultoria nós olhamos os traços, as linhas, as formas e as proporções do rosto da Isabela, como também a temperatura e a intensidade e a profundidade da pele dela. E foi isso que deu o resultado. Tchau, tchau, tchau. Ficou maravilhoso, demais. Eu estou me sentindo incrível. É como se finalmente eu encontrei a minha imagem que eu tinha na minha mente, mas não conseguia demonstrar do lado de fora. E é como se agora essa minha Isabela, minha personalidade, veio à tona. Como você se sente olhando para a sua foto do antes e agora para o depois? Outra pessoa, outra pessoa. Porque quando eu olho a minha foto do antes, eu estou uma pessoa séria, fechada, triste, para baixo, uma energia bem dramática. E agora eu me sinto cheia de luz, de energia, de boas vibrações. E leve. E o mais importante, bela. Que eu não estava me sentindo há muito tempo. O que você tem para falar para as pessoas que ainda não conhecem o visagista? Olha, eu tenho para falar que se você ainda não teve essa experiência, nunca foi ao visagista, vá. Não, corra. Vá agora, nesse momento. Porque eu nunca tinha ido ao visagista anteriormente. Eu vi por um acaso nas redes sociais, fiquei curiosa de passar por uma consultoria que eu nunca tinha feito. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu não tinha noção de como a imagem pode fazer toda a diferença na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado do resultado que vocês viram nessa transformação que a Isabela passou no seu novo visual. E você pode participar também no nosso programa e você já sabe como. É só você mandar uma mensagem com a sua foto e o seu desejo de imagem para o WhatsApp do nosso programa. E na segunda-feira que vem, eu estou aqui de volta com mais visagismo comigo, Roberto Marques. Até lá! Tchau!